Lá vai Celso pela ponta esquerda, tentou levar para o meio, ainda Celso passou por um, por dois, por três, meteu para o Almir, grande bola, tentou girar, cortou a zaga, voltou para o Celso, balãozinho, falta! Falta! E renasce a esperança do coração colorado! Vai ter que acontecer um gol! Se Deus é gaúcho, ele vai mandar esse gol! Deus vai pensar no torcedor colorado nesse momento! Eu tenho pelo menos esperança disso, Benfica! A falta foi pela meia-direita, perto da área, em cima do Celso, que dava o balãozinho no Galeano, falta favorece o time do Internacional! Vamos à cobrança da falta! Atenção, Elivelton, toda a esperança está nesse teu pé esquerdo aí, Elivelton! Atenção, deixou para o Celso, uma boa bola lá, gol! Gol! Dunga! 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 Capitão! O tetracampeão Dunga faz o gol! O tetracampeão faz o gol! É gol do Inter! Nação colorada! Nação colorada! Então o gol acontece! O gol acontece! O gol acontece há 36 minutos! Cobrança de falta! Dunga! De peixinho! Capitão do tetra! Tinha que ser tu, Dunga! Tinha que ser tu! Que mais do que ninguém levou o nome desse Internacional por todo mundo! Inter! 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 Grita coração colorado! Grita coração colorado! Grita gaúcho! É! Claro que é o gol do colorado! Grita Bagre Fagundes! Grita comigo, Bagre, esse gol colorado! Mas que loucura, Pedro! Que loucura! Que injustiça no placar agora! Grande Capitão Dunga! Grande Capitão Dunga! Povo colorado! Tu não merecia ir para a segunda divisão! Povo colorado! Recebo o meu abraço! Eu disse! Deus está olhando para o povo colorado! A nação colorada está em festa, Benfica! Se ele está na...